Salve rapaziada, beleza? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando um exemplo na prática, trade na prática de Lei Zebra Eu vou abaixar o volume do vídeo e vou comentar o vídeo todo, o padrão que eu vi, beleza? É um vídeo do jogo do Bruges contra um outro time lá, bem mequetrefe, do time da Bélgica E eu tô fazendo isso porque eu sei que muitas pessoas gostam quando eu posto e comento sobre a minha entrada O que eu tô fazendo, o que eu vi de padrão, o que eu não vi, beleza? Além disso, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho E cara, por favor, faça isso que vai me ajudar muito, beleza? Então antes de começar o vídeo, roda a vinheta Bom galera, aqui está o jogo, o jogo contra os Tendi, contra o Bruges Aqui tem o do Milan, mas não vai estar nem aparecendo direito aí pra vocês O que importa é esse jogo do Bruges, beleza? O Bruges é um dos melhores times da Bélgica, nesse campeonato aqui ele tava buscando a primeira colocação Então eu sabia que provavelmente poderia dar o padrão de Lei Zebra E eu vim buscar isso nesse jogo, tá bom? Eu conheço bastante o Bruges, tinha bastante confiança no Bruges E pra mim essa odd me agradava no pré-live Durante o jogo vocês vão ver que mudou um pouco, mas vamos comentar, beleza? Vou soltando aqui, eu vou pulando algumas partes, mas pra vocês entenderem mais, tá bom? Então vamos lá Eu já soltei aqui, porque um time que tá 1 e 44 não pode sofrer ataque da Zebra Principalmente do jeito que tá, eles estão muito aqui no meio Deixando muito espaço nas laterais, olha o espaço que ele dá aqui O cara correu, o lateral todo desembolsado aqui Não tá espaçado o time, sabe? Tá tudo em bloco Claro, às vezes os times jogam em bloco Mas nesse caso aqui no começo tava ruim a posição Então não tava dentro Pode ver que ele toca É um ataque bom pro time Eles vão cruzar, não vai dar nada O Bruges vai recuperar a bola Mas logo em seguida Provavelmente vai dar chutão Ele deu um pré-lançamento pra esse cara aqui Se você for ver, foi um lançamento bom Mas o cara já perdeu a bola Então assim A Zebra por enquanto é o Bruges Com 4, 5 minutos O gráfico aqui mostra muito bem isso Mostra 3 barrinhas pra cima verde Por mais que seja pouco Não pode um time a 1 e 44 tomar ataque Tanto que a odd tá aqui a 9.6 que é o pico E vocês vão ver que ela vai descer ali a 8.2 8.4, 8.6 Até dar o padrão que a gente quer Beleza? Aqui ó O Bruges dá chutão Consegue ter uma jogada Mas já vai devolver Já devolveu e o outro time Vem pro contra-ataque Então assim Sem padrão nenhum até aqui ó Consegue ter muito espaço Consegue atacar E vocês vão ver que Quando um time Tem muito padrão de jogo Como o Bruges E marca alto Marca pressão Ele consegue reverter O jogo muito rápido E essa revertida Faz você Se você conhece o time Faz você entrar rápido Na posição O que foi que aconteceu aqui A gente entrou Ficou sei lá Dois minutos exposto Pegando o gol Tá Então eu vou pular mais uns 30 segundinhos aqui E Você vai ver ó Bola na trave do time A bola 8.6 A odd é 8.6 aqui ó Bola na trave pra fora 8.6 já pegando 8.2 Sem resistência Resistência só 8.0 O resto sem resistência alguma Então se quebra essa linha aqui De 8.0 Essa odd ia bater Provavelmente 7.2 7.4 Ela ia ficar bem abaixo Então Você tem que tomar cuidado Na odd que tu vai entrar Porque Por mais que tenha resistência Se não tiver padrão Vão comer esse dinheiro aqui E vão descer a odd Aqui ó Você pode ver que o Bruges Dá o primeiro ataque E ele quer melhorar um pouco Por mais que tenha essa bola na trave O Bruges quer melhorar Então tipo Teve uma bola na trave Pô Foi um perigo Foi um perigo Mas o Bruges já tava mostrando Uma melhora Um pouco de melhora E Aqui ó A gente vê Um time Querendo subir a marcação Tá faltando esse cara Mais pra cá O meio campo Tem que tá mais colado Nesse Esse aqui Mais aqui Mas os laterais E os zagueiros Já tão Meio que marcando certo Então tipo Tranquilo Provavelmente o Bruges Vai conseguir melhorar Aqui eu já sei o que acontece Então já tô falando pra vocês Mas aqui vocês vão ver Que a marcação Pressão É essencial Pra esse mercado Que a gente tá De lei zebra Ou de back Se você tiver fazendo E são estratégias Um pouco parecidas Que você busca o gol Mas aqui ó Se você olha O time já vai sair Um chutão Porque o Bruges Tá marcando bem Ele tenta tocar O Bruges já quase Recupera a bola Marca a pressão Aqui ó Ainda consegue escapar Mas O Bruges aqui ó Marcando muito bem O time já vai Recuperar o goleiro Provavelmente de novo Recua e dá ali chutão Tem que dar chutão E você não pode tocar Vai tocar Se é o Real Madrid Tocando Tudo bem Mas não é Aqui é o Bruges Contra o time zebra Já recuperou a bola Aqui recupera a bola Primeira vez E pra mim Já é um padrão Começando a evoluir E aqui eu entraria Não porque Tá um padrão absurdo Eu não conheço bem Tudo do time O time já recua As linhas ó Uma coisa É que time zebra Não pode marcar assim Tá com linha alta Claro Cada time marca de um jeito Mas time zebra Tem que marcar aqui Time zebra Tem que marcar Aqui ó Aqui atrás Aqui na frente Se o time Tem um pouco de 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 Experiência Consegue lançar A bola nas costas Desses caras Facilmente E vocês vão ver Que o gol sai Porque a linha Tá muito alta Isso aqui é um negócio Que Eu nem tinha prestado Atenção antes Mas agora que eu prestei Faz sentido Ele pega aqui ó O Bruges Já recupera a bola De novo Tá tocando a bola Vai devolver aqui Pro zagueiro Ou pro goleiro E já recupera a bola E pode ver ó Que o Bruges Já tá chegando no ataque Já tá melhorando Claro Os ataques ainda Não estão a 100% Não tá dando chute Mas às vezes O padrão de lei zebra Não é chute Às vezes o padrão de lei zebra É uma marcação É você conhecer o time Aqui ó Eles tentam sair de novo O Bruges Vamos ver se recupera a bola Provavelmente vai recuperar a bola Aqui de novo Vai recuperar a bola Aqui de novo Provavelmente Vamos ver O time tá tentando atacar O Bruges Por enquanto tá Controlando aí Mas é um ataque Que o Bruges Não poderia levar muito Esse gol Eu vou falar pra vocês Eu peguei pelo conhecimento Do time E nem tanto Pelo padrão Tá Deu padrão? Deu Mas não é aquele padrão Claro O Bruges já recupera a bola Falta pro Bruges E aqui o Bruges Começa a atacar Continua atacando Continua atacando É... Continua atacando 14 minutos Tá melhor Você pode ver que tá melhor Porque gráfico é um negócio Que ajuda um pouco Tá? Aqui principalmente Dá pra ver melhor Tinha muitas barrinhas verdes Teve uma azul Agora vai ter mais algumas azuis Você vai dar uma olhada aí Pra conseguir ver Não é um padrão claro O que eu falo pra vocês Mas é um padrão Pro leitura de jogo Junto com conhecimento de time Não é só o padrão de jogo Não é todo mundo Que vai pegar esse gol É... Muito pelo padrão Mas ó Eu já vejo um Bruges Muito melhor aqui Muito melhor do que começou É... O outro time Já não chegando tanto E tocando bem a bola E aqui ó Eu vou mostrar pra vocês Vai voltar Eles vão voltar aqui ó A bola Eles vão sair tocando a bola Não Vão sair dando chutão Isso é muito bom pra gente Tem que dar chutão Ele dá chutão Os caras tão aqui ó Mas você pode ver ó Que a linha tá alta A linha tá alta de marcação Só tem esse cara E esse cara voltando Mas eles já estavam vindo Pra linha alta de marcação Isso aí é uma burrice Porque é zebra Vai tomar gol A Inter de Milão Cansou de deixar os caras Seguirem pra frente deles E fazer gol no contra-ataque Em 2020 Se não me engano Em 2021 Nem tanto Mas em 2020 Na época que tava com o treinador Que agora tá no Tottenham Fazia isso todo jogo E aqui ó Pode ver ó O cara Sai sozinho Não tá impedido Porque é o outro que toca E aqui ele faz o gol Depois de um chutão A importância do chutão E da marcação E pressão Beleza Então aqui sai o primeiro gol Eu tenho que pegar o erro De De Mercado aqui E beleza Aqui eu nem vou mostrar direito Eu fecho aqui a entrada Eu normalmente fecho Tá rapaz Eu fechei aqui a 34 se eu não me engano E aqui já vai sair o gol De empate dos caras Eu acho que é nesse lance mesmo Já sai o gol dos caras Aqui ó Cruzamento Esse cara vai chutar E vai sair o gol Vai sair o gol Mercado suspende Tranquilo Então tem o que fazer Beleza Aqui Eu vou mostrar outro negócio Pra vocês Aqui já é mais uma curiosidade Tá Eu quase peguei um segundo gol Quase fiz uma alavancagem boa Nesse jogo Normalmente eu não entro Tá Quando tem Um gol da zebra Normalmente eu não entro de novo Porque se a zebra fez um Tem oportunidade De chance de fazer outro Tá Então aqui tem uma falta 10 em 10 Se não me engano Vou ver Aqui ainda não Falta 10 em 10 Eu não Eu pego essa falta 10 em 10 Ó Eu não consigo entrar Com tudo Só com 500 reais Com o da stake De 2k a 800 E fecho Daria uma alavancadinha Pra Sei lá Uns 10 12% aí Mas Não consigo pegar Beleza Fechei E eu fechei Muito rápido E não é um erro Eu busquei só O A falta Mas aqui Se vocês forem ver Ó A marcação Pressão Como tá Do bruxo de novo Esse cara Já tá marcando Esse Esse já tá Marcando Esse Esse aqui Já tá junto Com esse Esse aqui Vai vir pra esse E esse aqui Se eu adiantar Mais um pouquinho Ele já vai tá Correndo Pra marcar Esse Essa é a marcação Que a gente busca Tem 1 2 3 4 5 6 7 8 8 caras De 10 Da linha No campo De ataque Do outro time Isso aqui É a marcação Pressão Que a gente precisa E Já sai logo em seguida Esse gol Sai num erro Grotesco Mas de um time Que é zebra Um time Que não tem Um ataque tão bom Que não tem Uma defesa Confiável Normalmente Vai entregar Lances Como esse Por isso Que é muito Importante Ter a marcação Pressão Então aqui Você vê Aqui O cara Toca de volta Burrice Totalmente Do goleiro Erra aqui O cara Pega Faz o gol 2 a 1 Eu não pego Esse gol Se fosse um Liverpool Um City Um Chelsea Que toma Esse gol Faz o gol Toma um empate E eu busco De novo Até tudo bem É um time Ah É um time Que eu confio Muito Sabe Agora o Bruxa É um time Que eu confio É um time Que eu confio Pra pôr meu dinheiro Mas não é um time Que eu Tomou um gol Empatou ali Eu vou buscar De novo Entendeu Já foi uma leitura Difícil Por mais que tenha Dado esses Esses azulzinhos Aqui Foi uma leitura Difícil Então Eu preferi Não estar dentro Poderia estar dentro Sim Mas foi uma Aqui era uma leitura Bem difícil De De tu pegar Se não fosse Na falta Dez em dez Entendeu Então é isso Acho que Não tem mais Muito que mostrar Aqui saiu o gol Já não me importa Mais Não peguei esse gol Até mostrei Pra vocês Mas foi uma leitura Legal Foi uma leitura Diferente É uma leitura Não só de mercado Mas uma leitura De time De você Conhecer o time Então se você Tem o conhecimento Do time Aliado com a leitura De jogo E com a leitura De mercado Cara Você está preparado Pra fazer o trade Pra fazer o leisebra Pra fazer o leipare Pra fazer Qualquer método Do match odds Beleza Ou até do over Beleza rapaziada Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho Mandar esse vídeo Pro amigo Que quer aprender o leisebra E por favor Façam isso Que vai me ajudar muito Beleza Então é isso É nóis Um abraço E fui Tchau Tchau Tchau